O que é a família? O que é a família? Vai dado para alguns, afirmação para outros. O que é a família? Às vezes as pessoas perguntam mas tu consideras que és branca, és preta? Isto também tem a ver com a identificação pessoal, tipo, o meu cabelo é afro, eu sou afro. Eu acho que o cabelo africano é uma espécie de croa. É uma espécie de, pelo menos os africanos tratam como tal. Ou seja, sendo uma croa, tens que polir, tens que dar-lhe brilho. E é motivo de orgulho, não é? E obviamente há aquela ideia de que um cabelo demasiado carapinha não é bem visto. As pessoas têm tendência em domar a carapinha, torná-la mais próxima do cabelo ocidental, não é? Do cabelo caucasiano. Porque é que ainda não começámos a criar novas referências? Eu daqui a uns anos vou ter filhas e que vão ter o cabelo diferente, de certeza. E porque é que elas têm que estar a levar só com o número do cabelo liso? Isto não é nada contra as pessoas que têm o cabelo liso. É mais uma defesa das pessoas que não têm. Porque nós não temos de ser todos iguais. E acho que tem de começar a haver uma oferta para as pessoas que não têm o cabelo liso. Mesmo a nível de publicidade na televisão. Tu não vês negros a fazerem campanhas de cabelos. Nem nas revistas quanto mais na televisão. Já estou a senhora alto demais, não é? Quem me dera poder aqui dizer que somos todos iguais. É o meu sonho um dia poder vir a dizer isso. Infelizmente acho que ainda não somos porque há pessoas que têm muitas limitações nas cabeças delas que não lhes permite considerar-se semelhantes com os outros. Consideram-se sempre superiores ou inferiores. E acho que a minha afirmação pessoal passou por assumir o meu cabelo como ele é. E andar na rua orgulhosamente com isso. Vamos a dar, né? Ah, eu uso assim também a para a minha barba. Em tempos, por exemplo, a crista do movimento punk era uma questão de afirmação, né? E o mesmo acontecia com afro. Ou seja, começou como uma coisa, as pessoas usavam-na como uma emancipação, né? Porque obviamente para contrariar aquela ideia também daquelas pessoas que o alisavam, desfrizavam. E de repente tornou-se numa moda. As pessoas usam-na sem as conotações políticas associadas ao cabelo afro. Olha aquela, está despenteada, olha aquela. Hoje não viu a escova, olha aquela. Saiu de não sei de onde, estás a perceber? E as pessoas acham sempre que tu és surda. Não sei se acham que o afro sai dos ouvidos e que não ouves muito bem. Lá está, tudo depende do dia. Há dias que não me interessa o que estão a dizer e há outros que magoam, não é? Mas eu também não lhes dou essa importância porque eu acho que ao dar importância estás a perpetuar o comportamento da pessoa. Tipo, ai magoei, boa, a próxima faz-se pior. E se tu não ligares nenhuma, é tipo, olha, nem me ligou nenhuma. Mais valia não ter dito nada. É saber lidar com isso. É a mesma coisa que o racismo. Tu não ajudas uma pessoa racista ao discutir com ela ou a ter um comportamento igual. O racismo cura-se no coração primeiro, não é? A dificuldade é chegar ao coração das pessoas. Mas com paciência eu acho que tudo é possível. Por isso é que eu tenho esperança que daqui a uns anos sejamos todos iguais e todos semelhantes e que ninguém olha para a cor de ninguém e que ninguém me pergunta És mais preta ou és mais branca? És mais cinzenta ou és mais roxa? Acho que isto com o tempo vai lá. Eu é que estou a ficar um bocadinho impaciente, sabes? Digo, bora lá! Pode ser no meu lifetime, por favor. Para mim o cabelo afro é uma coroa porque é uma coisa imponente. É uma coisa que se nota. E é transformar a coroa de espinhos numa coroa valiosa. Uma coroa natural. Esta para mim é mais valiosa porque é a que eu tenho. Está feio! Feio! 各位! A ver Hinata é umauniversidade à sesta da França, onde ela está de fantasia que é a minha esposa. Obrigado.